E aí, rapaziada do Gole, tudo agradável com vocês? Espero que sim, nós de Gole aqui para mais um vídeo a respeito de Super Mario World. Pô, quase não posto conteúdo sobre esse jogo, né? Delícia, cara! Seguinte, estava eu analisando as speedruns aí de Super Mario World e eu cheguei a dar uma olhada na categoria Cloud, né? Eu tenho um tutorial aqui no canal e eu resolvi dar uma olhada para ver se eu tinha alguma outra estratégia que dava para implementar. E dessa vez, diferente daquele Taz lá, que tecnicamente era um Human Theory, dessa vez aqui eu fui até o limite mesmo. O que seria limite humanamente possível você fazer em Super Mario World se você fizesse a run perfeita, quanto tempo daria? E eu bolei um monte de estratégia, quer dizer, tem um monte de timesave pequenininho que não dá quase nada de diferença, mas no final das contas, se somar, dá um tempo agradável, hein? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo, né? Tá lá! O Taz está rodando! 34.953 frames. Isso dá mais ou menos 9 minutos e 41 segundos. Como isso aqui é um Human Theory, a gente desconta aqueles 7 segundos do início, porque o Taz começa do momento que você liga o console. E a Speed Run começa quando você ganha controle sobre o Mario. Então, esse tempo aí dá mais ou menos 7 segundos. Então, a run aí, ela está em torno de 9 minutos e 34 segundos, do que seria humanamente possível fazer. Claramente! Aqui, basicamente, eu vou fazer o setup de Cloud. Então, o que eu estou fazendo aí é setar a Cloud. Não tem muito o que falar aqui, porque é basicamente o que eu já falei a respeito dessa categoria no meu tutorial. Mas aí, as coisas começam com a diferente. Eu usei o Chucky para me empurrar em direção ao Yoshi. E aí, eu montei no Yoshi. E agora, eu estou usando esses bloquinhos ali. Tipo, eu pulo bem na bordinha deles, para que eles me empurrem um pixel para a direita. Salva muito tempo? Não salva. Mas, assim, se é um time save free, por que você não vai fazer, tá ligado? É tipo, só pular bem na bordinha do bloco. Se acertar o bloco, você ganha uma moeda. Nada demais. Se errar o bloco, foda-se, errou o bloco. Com paciência. Enfim, agora eu tenho o Yoshi. Eu vou usar esse Yoshi para fazer uma estratégia nesse level aqui. Essa estratégia foi descoberta pelo Seth Blink, se não me engano. E eu já vou adiantar para vocês aí, pelo menos se tiver alguém do cenário RTA assistindo esse vídeo. Não vale a pena fazer isso aqui, tá? Não vale, não vale, porque não salva nada de tempo. Quer dizer, salva, mas a quantidade de tempo é irrisória. Aí, basicamente, eu fiz o Double Tonk. Consegui speed naquela plataforma, o que é bem preciso de fazer, mas dá para fazer. E tá lá, agora eu vou cuspir esse new sprite numa posição pixel perfect. E aí, eu ganho a cape. E agora a gente tem a cape mais cedo. Parece que vai salvar muito tempo, não parece? Ou pelo menos um pouco de tempo em relação ao real normal. Mas, na verdade, isso aqui não salva nada de tempo. Quer dizer, em relação ao meu TAS, eu fiz um TAS com essa rota e um TAS com a rota padrão, que vocês estão acostumados. E no TAS padrão, fazendo um YAMP no Castelo 1, o P-Suite Jump lá na lava. Simplesmente, essa estratégia salva cerca de 13 frames. Ou seja, você perder um WR por 13 frames é meme, né? Então, não faça essa estratégia aí. Essa estratégia aí é por, sei lá... Eu fiz ela porque ela foi 13 frames mais rápida. Mas, se você quiser competir em um nível alto, vá para a estratégia do YAMP, que é difícil de acertar. É frame perfect. Mas, ainda assim, é mais fácil do que essa estratégia aqui. Que essa estratégia, além de frame perfect, é pixel perfect também. Enfim, e esse Castelo 1 aí, passar com o Cape é difícil, cara. É difícil pra caramba. Porque aquele primeiro culpa é difícil matar ele com o giro da capa. E depois, passar por baixo da bola de fogo ali também é difícil. Então, não vale a pena essa estratégia aí. Mas, tá aí o que é, deveras, agradável de mostrar, né? Foi 13 frames mais rápido, então... Parabéns, agradável. Aí, eu só tô matando o tempo, porque não tem nada pra fazer nesse level aí, auto-scrolling. Agora, na verdade, tem um triquezinho aí no final, que dá pra fazer RTA também. Que é, basicamente, você voar ali, ou, pelo menos, se você não estiver voando, sair correndo. E se jogar bem no limite do auto-scroll. Porque, às vezes, o Mario vai um pouquinho pra esquerda e você consegue entrar na porta um frame antes. Vai salvar muito tempo? Não vai. Mas é mais uma estratégia aí, que é time save de graça. Se você acertar, beleza. Se você errar, paciência, né? Você errou. Fazer o quê? Aí, termina o mundo 1. Fora os boosts que eu usei nos blocos. E essa entrada na porta aí, não tem nada de novo aqui não. Então, assim, tipo, fora a estratégia que é irrealista também, mas fazer o quê? Tem gente que já fez essa estratégia em tempo real. Então, se alguém já fez, eu coloquei na run, foda-se. E salvou 13 frames, então, paciência. E aqui tem uma pegada da hora, ó. Que você não precisa segurar B até o topo da tela. Então, você só segura B até quase o topo da tela. Pra você conseguir velocidade 51 mais cedo. E aí, você mantém essa velocidade 51 e vai subindo o Mario. O cano, vocês vão reparar, que não spawna inteiro. No caso, a parte de cima dele, vocês vão ver que não é um... Não spawnau o cano inteiro ali, ó. Ele tá meio cortado por conta da tela. Mas, não faz diferença nenhuma. Dá pra voar por cima. Então, esse daí seria mais um time save de graça que tem na fase aí. Onde você não precisa segurar B o tempo inteiro. Pra passar da Night Plane Zoom. Porque se segurar B é basicamente você continuar oscilando a tua velocidade até o topo do level. Então, não tem muito sentido fazer isso. Aí, eu tô usando os Corner Boost também. Podem ver que toda vez que eu passei por um cornerzinho, eu tento subir pra que a parede me empurre um pixel pra direita. Isso salva um tempinho. Nesse level aqui, vai ficar mais nítida essa diferença. Principalmente por conta do final. E aí, você precisa fazer dois Up Throws, né? Você atira, joga o casco duas vezes pra cima. E isso te dá espaço suficiente pra passar ali horizontalmente, né? E chegar no Keyhole. Tendo um tempo ali, um IGT de 2.60. Que já é um pouco mais rápido do que o normal, né? Aí, eu fiz um Slope Clip baixo. Isso foi simplesmente pra conseguir P-Speed antes e ter um pouco mais de velocidade. Ali, eu uso o Switch pra travar minha velocidade. E logo no momento que eu travo minha velocidade, eu já seguro o X. Ou Y, no caso. Pra correr pra direita. E isso dá uma salvadinha de tempo também aí. Pra gente entrar nessa bubosa aí. Esse bubosa mais rapidamente. O que é agradável. Aí, não tem nada pra fazer. Ah, na verdade até teria. Eu poderia tentar manipular meu Score. Pra fazer... Pra fazer o jogo lagar menos. Porque caso você não saiba, a pontuação do jogo, ela laga. Mas... Como eu não sabia direito quanto tempo eu ia salvar nas outras fases. Fica meio difícil de fazer esse... Esse Score lag aí. Esse Score Plank chama, né? Então, eu não fiz isso, foda-se. O que dá pra salvar em tempo dessa run aqui é basicamente o... O Score lag. Ali eu peguei P-Speed. Só que você tem que frear o Mario. Você não pode pular com o P-Speed. Porque se você pular com o P-Speed, ele vai começar a voar. E você não quer que ele voe. Então, você dá uma desacelerada e pula. E aí, você consegue chegar na parte de baixo um pouco mais rápido. Por conta dos frames que você pegou o P-Speed. E esse level aí não tem nada acontecendo, né? Que daí é o level padrão. Eu fiz... Outra coisa ali, eu fiz o Zip pela direita. Que é mais rápido também. Salvou um pouco de tempo ali. Dava até pra salvar um pouco mais de tempo. Mas eu achei que se eu apertasse mais esse Time Save ali, ia ficar meio tazon ali o negócio. Então, eu deixei meio otimizado aí. Mas não tão otimizado. Cara, é engraçado fazer esse tipo de run, mano. Aí, mais uma vez, eu usei a chave pra zerar minha velocidade. Eu chutei o Baby Osh. Encostei na chave, minha velocidade zerou. Eu não tava segurando o Y. Eu comecei a segurar o Y. Eu agarro a chave e já vou direto pro Keyhole. Isso é mais rápido do que você fazer o balão, né? Tipo, de pegar a chave indo pra direita e ter que voltar pra esquerda. Então, uma otimizaçãozinha aí. Aí, fizemos o level Star Wars 3, rapidamente. Porque ele era desagradável. Aí, nós vamos usar uma estratégia com cascos. Então, a gente vai usar o casco pra bater no bloco da chave. Como que dá pra fazer isso RTA? Assim, tipo, eu já fiz. Mas, como eu não sou speedrunner. Tipo, eu fiz um desafio aleatório do jogo. E eu consegui fazer, então eu coloquei no Taz aqui. Porque não é uma estratégia tão difícil assim. Basicamente, você tem que girar e torcer pra cá pra acertar a tartaruga. Se você acertar a tartaruga, aí GG. Você ganha um casco e pode entrar ali no Keyhole um pouquinho mais cedo. Se não der certo, aí paciência, né? Agradável. Aí, doorfly, nada de novo. Só mantendo a maior velocidade possível até chegar na portinha. O que é agradável. E aí, tem a sala 7. A sala 7 eu vou fazer de um jeito diferente do normal. Aqui, basicamente, o pessoal começa a voar. Decai no chão, pega a P-Speed. Eu não. Eu comecei a voar. E fiz um pulo frame perfect. Se você não conseguir fazer o pulo frame perfect. Também não tem problema. Porque daí você, tipo, só começa a voar. Toma dano pra... Pra bola de fogo. E tenta largar, né? Soltar os inputs. No... No frame que você tomou dano. Que se você tiver velocidade de 51. O Mario vai sair com tudo indo pra esquerda. Pra direita, no caso. Em velocidade de 51. Aí, no momento que você toca no chão. Você vai ter que fazer um pulo frame perfect. Mas aí você consegue manter a velocidade facilmente. Bimbando em cima dos inimigos. Então, não é difícil de fazer. Se você acertar o pulo frame perfect. No caso, tipo... Assim que você tocar no chão, você pula. Aí você mantém a maior velocidade possível. É mais rápido do que fazer o level pegando o P-Speed. E aí o Bowser já tá sendo eliminado com a Cloud. De uma maneira otimizada. Diferente do meu último Tass. Que eu não otimizei tanto. Aí eu otimizei um pouquinho mais. Mas... Aí já não tem mais muito o que falar não. Esse Bowser aí é... Fight padrão aí com a Cloudzinha. E finalizou o Tass. No momento que a Peach apareceu. E é isso o vídeo, rapaziada. Eu só queria fazer essa rota aí. Porque eu queria ver o quão rápido que dava pra fazer esse jogo aqui. Tipo, se eu... No meu tutorial eu fiz um Human Theory. Mas... Foi bem mais focado no tutorial. Esse aqui foi mais focado em otimização mesmo. Então, daria aí a run. Teoricamente possível. Eu teria uns 9 minutos e 34 segundos. Talvez um pouco menos. Se eu tivesse otimizado o lag também. Mas não otimizei. Então, paciência, né? É agradável. Eu acho que um dia. Alguém vai conseguir fazer uma run dessa. De menos de 9 minutos e 35. Não acho. Eu acho que... Só se alguém grindar pra caralho esse jogo. Mas... Basicamente, eu acho que o maior timesave que teria ali seria o... O Yamp no Castelo 1 ali. A única estratégia pra bater o tempo do recorde mundial de uma maneira mais... Viável, digamos assim. Porque fazer uma run perfeita dessa inteira é embaçado, velho. Mas, sei lá, né? Não sou maluco. Tem o pessoal do Speedrun aí que é maluco. Que joga esse jogo pra caralho. Gosta de ficar grindando. Eu tô mais no cenário do Taz aqui. Agradável. Só... Só observo. Ha 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 ha. Que delícia, cara. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Até uma próxima. E... Falou! Gostaria de mandar aquele abraço também pros membros do canal. O grande Danilo Roxetti. Acervo do Wagner. E Roger Lutz. Tamo junto, rapaziada. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.